Fala pessoal, tudo bem com vocês meus queridos? Que privilégio você aqui comigo e peço a Deus que esteja abençoando você e sua família sempre. Pessoal gostaria hoje aqui de falar um pouquinho com você a respeito aqui do painel noturno do Up TSI. Rodrigo, o que você achou? Você gostou? Pessoal, não vou comparar aqui com aquele que você já sabe que eu gosto, mas achei bem legal esse painelzinho aqui, viu? A disposição do instrumento aqui, RPM, tanque de combustível, volume do tanque, no painel central aqui o velocímetro, eu fiz a instalação daquele aplicativo do Up, então você pode conferir comigo aqui o RPM, a temperatura do motor, a parte do Composition Phone, você pode mudar as cores aqui, achei bem legal isso daqui e tem um detalhezinho muito legal, tá? Aqui no porta-luva do lado direito, nessa fita LED aqui, ó, bem nessa região, ele fica iluminado aqui, deu um tchan no painel aqui isso aqui, viu? Na câmera, do jeito que ela está localizada, você não consegue ver ele como um todo aqui, mas eu achei que ficou muito legal, tá? As cores aqui eu achei que combinou, tá? O volante aqui, os botões são retroiluminados, a parte do farol aqui onde você liga ele também é iluminado, o que eu vi que não é iluminado aqui é onde você abre e fecha o vidro aqui, tá? Eu percebi que não é iluminado isso daqui, eu achei que as versões aí anteriores só não fosse, mas essa daqui também não é. Então assim, Rodrigo, você gostou do painel? Então, pessoal, honestamente, gostei bastante, os detalhes aqui quando você passa, por exemplo, eu estou mostrando ali em quilômetros por hora, a velocidade, você tem a opção aqui de mudar aqui os detalhes, né? Conforme a seta que você muda no volante, então velocidade média, trajeto total que esse carro já rodou, o trecho agora do meu início, autonomia do que tem no tanque, consumo médio aí, 15.3, esse carro é demais, no etanol, esse carrinho aqui é muito econômico, consumo instantâneo, tempo de viagem, se você quiser colocar advertência de velocidade e a temperatura aí do motor, do líquido de arrefecimento do motor, 90 graus aí. Eu gostei bastante a disposição ali do trip, tá? Pra você estar zerando aí, se você quiser, a temperatura já ali, E o mais legal é que ele mostra no cantinho direito ali, a marcha que a gente está, por exemplo, estou em quinta, se eu colocar uma quarta marcha, olha lá, ele mostra pra mim 4x5 ali, ou seja, ele já está me indicando ali pra passar a quinta marcha. E ali você também tem até a hora, né? Muito legal isso aqui, viu? Eu gostei bastante desse carrinho aqui, do painel, achei muito legal, bem bacana, tá? Então, gostaria de passar essa impressão pra você. A parte do Composition Phone aqui, pessoal, ele não é touch, mas a usabilidade dele, eu gostei bastante. Bem fácil de você manusear, e ele tem bastante coisa aqui, inclusive você pode trocar as cores. Eu deixei no vermelho, porque como os instrumentos do carro aqui são vermelhos, eu achei que ficava legal o vermelho no carro, tá? É isso aí, meu querido. Gostaria de passar pra você ter uma ideia aí do painel noturno no amp aqui, tá? Gostei bastante. Essa fita LED aqui, honestamente, deu um tchan no carro. Uma coisa tão simples, e eu gostei bastante aqui, ficou bem legal. Atrelado aqui é o detalhe aqui que você consegue colocar, por exemplo, aqui o aplicativo, aqui quando mostra o RPM do motor e também a temperatura. Achei bem legal isso aqui, viu? Bem bacana, muito legal. É isso aí, meu querido. Espero que você tenha gostado do vídeo, tá? E é que eu gostaria de passar um pouquinho dessa impressão pra você, espero que ajude você aí, beleza? É isso aí, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, faz a diferença pra nós. Desejo uma noite abençoada pra você e sua família. Até mais, tchau, tchau.